Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Bardock Será mesmo que ele pode aparecer em Dragon Ball Super? Será que ele é o rei do planeta Sadala? Também vamos falar sobre o lendário Super Saiyajin, será mesmo que é o Bardock? O que acontece galera? Eu fiz um vídeo falando sobre os 12 deuses da destruição E lá eu falei que poderia aparecer o rei do planeta Sadala O rei do planeta dos Saiyajins do sexto universo no torneio dos 12 deuses da destruição E quando eu falei desse rei todo mundo falou que poderia ser o Bardock Como vocês estão vendo aí diversos prints Será mesmo que o Bardock pode ser o rei do planeta Sadala? Então antes de começar essa teoria não se esqueça de se inscrever no canal É muito importante se você for novo, assim você não perde mais nenhum vídeo desse canal E você faz parte dessa turma, demorou? Então, pra começar nós temos que falar sobre o especial de Bardock Um OVA que saiu em 2011 Esse especial vai ser muito importante para a nossa teoria, demorou? O que acontece galera? Nesse especial vou dar uma resumida do que aconteceu Todo mundo sabe que o Bardock ele morreu naquela explosão do planeta Vegeta Quando o Frieza matou ele, né? Mas aconteceu muito diferente nesse especial de Bardock O que aconteceu galera? No momento dessa explosão ele acaba voltando para o passado Exatamente mil anos atrás E ele volta galera pro seu planeta Vegeta Mas ainda não se chamava planeta Vegeta Se chamava planeta Planta E ele vê uma raça muito diferente Que ele nunca tinha visto E uma pessoa dessa raça vai ser extremamente importante Ele se chama Barry E o que acontece galera? Aparece um ancestral de Frieza E o seu nome é Tilde Exatamente E desce vários soldados desse ancestral de Frieza Nesse planeta Planta Ele queria dominar aquele planeta Só que o Bardock derrota esses soldados Facilmente E o Tilde ele percebe que os soldados não voltam, né? E ele fala assim, meu, por que meus soldados não voltaram? Deixa eu ir nesse planeta verificar E nessa ele se encontra com o Bardock Os dois começam a tretar E o Bardock Ele vê ali o Tilde Mas ele só fala Frieza, Frieza, Frieza E nessa o Tilde fala Que ele não é o Frieza Que ele é um pirata espacial E o seu nome é Tilde Eu vou deixar aí um trechinho pra vocês verem Como é que foi esse momento Sabe quem eu sou? Eu sou o mais poderoso pirata espacial O grande Tilde Galera, nesse momento Ele se deu conta Que ele tinha voltado ao passado Nesse momento A ficha dele caiu Lembra que eu falei Que o Barry teria um papel Muito importante? Porque o que acontece? O Tilde acaba atacando o Barry E o Barry tentou fazer amizade Com o Bardock de várias formas Levando comida Tentando conversar com ele Só que o Sayajin é muito orgulhoso Vocês sabem Aí eles vão dar um braço a torcer E o Tilde acaba atacando o Barry Nessa ele fica revoltado Ele só fala assim Meu Deus, eu sou um merda Eu não consegui defender o planeta Vegeta Agora eu não consigo defender ninguém Desse planeta planta Eu sou um merda E nessa A fúria dele se explode E ele se transforma em Super Sayajin Vou deixar aí um trechinho Pra vocês verem esse momento E você acha que terminou por aí? Lógico que não Bardock lhe dá um pau no ancestral de Frieza Meu, deixa ele na beira da morte E nessa O Tilde vai para a sua nave E antes dele morrer Ele fala o seguinte Manda avisar a minha família Que tem um guerreiro Que pode se transformar E ele fica com cabelos loiro E nessa O Bardock Ele vai embora Ninguém sabe O que aconteceu com o Bardock Aí o narrador Começa a falar Será que foi daí Que começou a surgir A lenda do lendário Super Sayajin? Galera Vamos falar a verdade Isso daí É um spin-off O que significa o spin-off? É uma história para ela Não faz parte Da cronologia Que nós assistimos Porque nós vimos No episódio 78 Que o Bardock Ele morreu Coitado Ele não abriu nem a boca No episódio Ele acabou Sendo morto Ele não fez nada Porque quem teve mais Atenção no anime Foi o Rei Vegeta Nem tanto O Bardock E o que acontece Galera Como surgiu Esse especial De Bardock Surgiu Por causa Do jogo Dragon Ball Heroes Exatamente Aquele jogo De fliperama E o que acontece Apareceu O Bardock Em Super Sayajin Aí os caras falam assim Meu Deus A gente colocou O Bardock Em Super Sayajin Acho melhor A gente fazer uma história Para explicar Como surgiu O Bardock Em Super Sayajin E nessa Eles fizeram Três mangás Que são Spin-off E depois Eles transformaram Esse spin-off Em uma animação E essa animação Não foi feita Nem pelo Akira Toriyama Foi feita Pela Toy Animation O Akira Toriyama Só fez o design Do Tilde E de alguns personagens Mas o resto Que tomou conta Foi a Toy Animation O que Pelo menos Se eu errar Essa teoria Pelo menos Você já sabe Como surgiu Esse especial Mas galera Ressaltando Que o lendário Super Sayajin Não é O Bardock Porque aquilo É um spin-off Aquilo não faz parte Da cronologia Que assistimos Porque acontece Se você ver O episódio 78 De Dragon Ball Z Você vai ver Que o Bardock Nem ao menos Abre sua boca E ele aparece Eu acho que No episódio 86 Aí quando o Frieza Lembra o rosto dele Com o Goku Fala assim Nossa É bem parecido E depois No 87 Aparece um flashback Do Bardock Nada mais O cara praticamente Não abre nem a boca No anime Tá ok? O que eu posso dizer Na minha opinião Se o Goku Na minha opinião O Goku Pra mim É o lendário Super Sayajin Porque ele foi o primeiro A se transformar Em Super Sayajin Se o Goku Não for o lendário Super Sayajin Então podemos dizer Que era uma lenda Sabe o que é uma lenda Galera Que todo mundo fala Mas nunca aconteceu E realmente Essa lenda Acabou se tornando Verdade Se o Goku Não for o lendário Super Sayajin Na minha opinião A minha opinião Hein galera Não é ninguém Ninguém é o lendário Super Sayajin É apenas uma lenda Que existia Que todo mundo Contava Vocês me entendem? E antes que você fale Assim Ah já sei Quem é o lendário Super Sayajin É o Broly Lembrando Que ele é de um filme Que também Não faz parte Da cronologia Galera Pra ser bem sincero Nenhum filme Faz parte Da cronologia Nenhum filme De Dragon Ball Z Faz parte Da cronologia Que assistimos Aí você fala assim Ah tem a Batalha dos Deuses Não faz parte Da cronologia Se você Assistiu um anime Você vai ver Que tem muitas Coisas diferentes Que eles acrescentaram Galera Só faz parte Da cronologia Aquilo que você Viu no anime Nenhum filme Faz parte Da cronologia Tá ok? Agora galera Que eu dei essas explicações Vamos falar de Comic Con Experience 2016 Galera Quem estava lá? Estava um editor E produtor Da Toy Animation E é um dos mais Importantes E ele trabalha Obviamente Em Dragon Ball E também trabalha Em Sensei E vários outros Papéis importantíssimos E o que acontece Galera Ele falou Que o lendário Super Sayajin É o Goku Lembrando Que a opinião dele Mesmo que ele é um editor Da Toy Animation É apenas uma opinião dele Que importa É do Akira Toriyama Ou sair de uma fonte oficial Quem falar Quem é o lendário Super Sayajin Essa foi a opinião dele Agora que nós falamos Do lendário Super Sayajin Vamos voltar Ao Bardock O que acontece Já que o produtor Deixou a opinião dele Todo mundo Começou a fazer Várias perguntas E as perguntas Que mais falaram Era sobre o Broly E o Bardock Ele acaba respondendo O seguinte Galera Não podemos Descartar Nem o Broly E nem o Bardock Porque não podemos Esperar nada De Akira Toriyama Ele pode surpreender Nós A qualquer momento E foi isso Que ele falou Ele respondeu Diversas outras perguntas Eu estou falando O mais focado Nessa teoria Aí você fala assim O que isso tudo Que você falou Tem a ver Com a teoria Galera Não temos a explicação Do lendário Super Sayajin Ainda no anime Então seria uma ótima Se o Bardock Voltasse E eu tenho certeza Que muitas pessoas Sacou a teoria Desde o começo Quando eu falei O especial De Bardock A Toy Animation Pegou o momento Da morte Do Bardock E não fez ele Voltar ao passado Por que não O Akira Pegar a morte Do Bardock E fazer ele Voltar para o Planeta Sadala Por que eu falo Voltar para o Planeta Sadala Porque o próprio Vegeta Falou em Dragon Ball Super Que sim Existiam Um planeta Sadala No nosso universo O que acontece Ele foi destruído Por conflitos E os Sayajins Roubaram um planeta E chamaram esse planeta De Planeta Vegeta Aí na legenda Que eu vou deixar Um trechinho para vocês Ele vai falar Sadala Mas é Sadala É a mesma coisa Que vocês ficam Comentando aí Ah é outro planeta Não é o planeta Sadala Sim Existiu no nosso universo Sim galera Ele voltando Para o planeta Sadala Ele ia voltar Para qual planeta Já que o nosso Não existe mais Ele voltaria Para o sexto universo Onde que lá Existe o planeta Sadala Sacaram essa? Então se a Toynimate Pode fazer isso Por que não Akira? E essa foi a teoria Será mesmo Que o Bardock É o rei Do planeta Sadala? Foi vocês Que deram a ideia Dessa teoria E eu bolei Eu coloquei Todos os argumentos Possíveis Então não esqueça De deixar o seu like Que é muito importante E você é novo Não se esqueça De se inscrever E galera Antes que eu me esqueça Se você quer mais informações Sobre a spin-off É filler Os filmes Eu vou deixar um link Do canal do Bruno Que é muito importante Ele explica direitinho Resumidamente O negócio está show de bola O link está na descrição do vídeo Então galera Obrigado por você Ter assistido até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau